Música Oi meninas! E oi meninos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo pra vocês sobre mostrando todos os presentes que eu ganhei de aniversário Eu tô muito feliz! E agora já são meia noite e eu completo 9 anos Então se você quer conferir, vem com a gente! Gente, eu vou abrir... deixa eu ver, eu vou abrir esse daqui da Boticário E é de quem? É da... não é aqui, pronto De João para Clara Nossa, que chique! Petit Sofri! Ai gente, essa marca é muito boa Abre pra mim Não precisa abrir não Esse daqui é um sabonete brilhante É um sabonete Isso aqui, a próxima é esse, tá bem gelado É de uma marca que eu gosto muito Deixa eu ler de quem foi Uma cartinha É da Valentina Deixa eu ver Depois eu leio com carinho, tá bom Valentina? Se vocês tiverem, vocês tiverem... Se vocês tiverem, vocês tiverem... Ai, eu acho que eu sei o que que é Ai, eu dou nem essa embalagem, mano E a mãe vai roubar de mim Com certeza Minhas bijus! Que lindo Eu queria uma dessa Pra pôr minhas maquiagens Nossa, sabe que linda Já que eu tenho pouco Vou abrir esse pra Natura Hum, delícia Quem deu? A Gabi, minha amiga nova da escola São shampoo e condicionador Essa marca é muito boa Vou usar muito Que delícia Obrigada Eu não vou abrir Esse daqui Quem é que deu? Aqui, Gabriela Gabriela Eu não sei que Gabriela é Ah, é a Gabi do... Deixa eu ver Muito obrigada Viu, Gabi? Nossa Ai, que fofo É uma latinha do frango, hein? Abre assim Ah, enfim É uma bolsinha É uma bolsinha de lata Hum, vou abrir esse Do Romero Brito Quem deu? Gabriela Nossa, quanto a Gabriela? Três? Quatro Ah, não sei São três Nossa, que esquisito Acho que ele escreveu errado Meu Deus Não sei de quem é, tá, gente? Porque não tem quatro Gabriela Ah Brigadorzinhos Que fofo Pra se organizar E... O que é isso? Ima colorido Eu posso fazer até um cenário Um dia faço você mesma com isso Legal Tem esse do Ricardo Acho que é um livro Acho que é um livro Acho que é um livro É um caderninho Pra eu escrever Olha que fofo E as olhinhas são diferentes É legal Esse que é Gabi também Que é minha prima Esse já tava certo Mas ela não viu Que eu não deixei É, ela não deixou Minha mãe também Minha mãe também não deixou Né, mãos? Uhum Faz gol Nossa, livro de dourado Que cuidado, hein? O livro que eu leio Eu tava mesmo querendo ler O Pequeno Príncipe Ah, é da Turma da Mônica O Pequeno Príncipe Da Turma da Mônica Que legal Grande, gente Jesus Aí veio alguma coisa dentro Caiu É da loja Esse aqui Deixa eu ver É da Olívia Vou pôr aqui dentro Ah, não sei se é Olívia Milmano Eu acho que é Olívia Roberto É, eu também acho Uhum Que legal É um caderninho De coruja Que vem uma caixinha Bem certa Eu acho É um porta-retrato Que você põe na sua foto É Muito legal Legal Legal, gente Muito obrigada Esse que é da Esse é da Olívia A outra Olívia Também é de uma As canetinhas de cheiro Elas vêm com um estojinho próprio Ela falou que ia me dar isso Ah Agora eu tô com curiosidade Esse é da Isa A Isa A Isa é a vizinha A vizinha Nossa Nossa Que gracinha Que gracinha Ai, gente Eu esqueci de mostrar Um negocinho pra vocês Isso aqui Que minha mãe Meio que comprou Lá na festa Aqui, ó Não vou apertar Mas ele canta Let it go Ai, gente Não sei se vocês sabem O que é isso Tá Isso aqui não tava na festa Eu nem sabia Que eu ia ganhar isso Tá, gente Tá no carro Eu tinha escondido Tava Quer ajuda Pra gente abrir E eu sei que que é E eu tô muito feliz Que eu ganhei isso Você puxa Que eu puxo Claro Eu caminha pra minha bebê Pra as bebês Pra Mel E pra Isa E o travesseiro Então, gente Agora eu vou abrir Esse Eu fiquei muito feliz É do Lucas Simões Peraí É do Lucas Simões Acho que é Uma roupa É uma blusa Que linda Essa blusa, gente Dá pra gravar vídeos Com ela Que linda E esse de quem? Esse não tem não Tem sim Tem sim É do César Uma Barbie Redonda Que legal Gostei de sapato Um short Nossa É da Manuela É da Manu Que lindo Vou usar bastante Esse short É uma saia Eu acho É uma saia Uma Melissa Que linda Próxima Quem que deu a Melissa? Ah, tia Nádia Não tem nome Não tem nome De legura Olha, gente Gente Tô chique E esse Esse é da Isabelle Opa É durinho É durinho Um quebra-cabeça De 150 Gente O Romero Brito O Romero Brito Adoro Outro Aqui, ó Lucas Ah, Lucas Acho que é Lucas Sabe Eu acho Ou Lucas Lucas Simões já foi Tem outro Lucas? Oliveira Eu acho Ou sabe É uma Barbie Não É uma Barbie Não É um É um Toma-te É isso, Melissa? Quer uma cabeça? Não É Esse negócio De surfar Tá É tipo Super legal Uma crânia de surf Esse aqui Barrafa Acho que eu sei O que é É um brinquinho Com um colarzinho Ou só um brinquinho Acho É só um brinquinho Ué, mãe Vem três brinquinhos Eu acho Que isso aqui É pra pôr no colar, né? É Jóia Opa Cai bem na hora Que você falou Jóia Isso aqui eu já abri? Não Esse aqui É do tio Almir Almir Nossa Meus segundos De moda Segredos Segredos Que legal Olha atrás Tem roupinha Mãe É pra eu montar Sopinhas Olha que maneiro E pôr nas bonequinhas Olha Que lindo Muito legal Esse dá um vídeo É Esse daqui dá um vídeo Eu tenho onde fazer bonequinhas também Só que você perdeu Várias Não 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 Amarrou? Essa é chique Quem deu? Gente eu ganhei da tia Tati e do bicho Tem couro aqui Chique Norte Chique Norte Esse Esse aqui é da minha melhor amiga Eu tava louca pra abrir Gente Pra quem sabe é a Bárbara Ela sabia que eu queria isso Gente Tenta até com a luzinha Tá sem bateria Mas depois eu coloco E 60 na sua cama Isso aqui é ótimo pra mim Põe água ali Caneta Caneta Aqui Lápis E vai E vai Que lindo Eu uso muito esse trequinho aqui Uma roupa eu acho Quem que é? É uma roupa Eu acho que é da tia G Mãe Família Trata É É da tia G É um moletãozinho Joia Florizinhas Bem fofa Da Kipling Todo mundo conhece Esse é da Tia Dani Rafael Felipe Do Rafael Kipling Gente Eu tava Não acredito Gente Pra quem não sabe A Kipling lançou Marinha de sapatos Mãe Eu tenho o chinelo da Kipling Que doido Mãe Olha o teu cheirinho é bom Mãe De quem? É esse Do Daniel É isso É uma roupa Uma calça Um Bem inchosa E uma blusa Deixa eu ver o tamanho P Vira pra mim? Não Eu acho que é pijama Pijama É pijama Hum Lindo Uma graça Bem gostadinho de usar Esse daqui O que é pijama? O que é pijama? Maria Clara Da Maria Clara Maria Clara Nossa amiga do canal Inscrita Um pijama Um pijama Acho que serve Né? Acho que sim Ai que lindo É uma calça E a blusinha Esse daqui é da Mari Eu já sei Uma graça Hoje Brilha no escuro Brilha no escuro Aqui Esse salzinho Lindo Uma graça Obrigada Isso aqui é da Sadi Jad Quem que é? É da Jad Corte Perdeu a tisola Perdeu a tisola Aqui Nossa mãe Eu não acredito É uma bolsa Pra pintar Olha que linda Dá pra levar Balé né mãe Dá sim Eu levo Garfinho de água Sabatilha Deixou ela bem Coloridinha E as canetinhas Gente Amei Jad Obrigada É um brinquedo Isso aqui Quem que é? Não é lá Não é lá Acho que é do Tita Kami É É mano Foi do 20 Do 20 É o porta-retrato Do 20 De sempre Gente Esse daqui eu sei o que que é Porque eu escolhi Eu fui lá Fui lá E é meu sonho Ter isso Tá É o Do 20 Que vem com 5 peças Dois do 20 Esse daqui é do João É uma roupa Uma blusa Agora eu vou abrir Esse tá gente Gente Quem que é? É da Mariana Lox Amiga da Laura Da Mariana Mary Não acredito Mãe Ela me deu Che 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 Ela me deu Ladeira De chá Que 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 Sof Tem duas Sofias Não Tem duas Sofias Nossa Tem muita coisa Aqui dentro Então Mãe Este bilhetinho Aqui É deste Porque tá escrito Aqui ó Abrir labial Vem Botão Tô louco Pra descobrir Agora Cor Ai Rosa O shampoo e o condicionador Agora eu tenho dois Legal E Mais um Sabonete Sabonete Quem é? A Julia vai ver Ele Fabrino Tia Ju e Tio Fabiano Tia Ju e Tio Fabiano Tia Ju e Tio Fabiano Tio Fabio Bem Vou dormir bem Fofinha Agora eu tô indeciso De A minha madrinha Nossa É igual Não tem problema Linda Mãe Aquelas calças que eu gosto Essa calça é linda Mas é que essa tem bolsinho Limitação Adorei Obrigada Madrinha Bianca É da Bianca É esse Nossa Que linda Ó Muito linda Muito linda Esse daqui é da Pietra Da Pietra Ela já fez um Já gravou um vídeo com a gente Se vocês lembram Que linda Mãe É daquela coleção Que a gente ainda não usou Adorei João João Nossa Nossa Uma calça De couro Ah Com estampa de cobra E um moletom Esse aqui é o João Pedro Nossa Olha Nossa Adorei Essa Essa blusa Chiquérrima E é pra usar Com essa calça Aqui Nossa Já quero usar Já Chique Essa daqui é da Nossa Que linda Mãe Olha Agora Uma bote Cara Que a gente Que Silvia E Luiz Ah Já sei quem é Tá escrito A Silvia Tá A Silvia Tá Cheio de negócio Da Petit Sofie Sabão Com shampoo E condicionado Então gente Foi os meus presentes Se vocês falarem aí Que a Julia Não participou Do vídeo Ela participou De gente É Só fiquei sentada Mas tudo bem Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Não se esqueçam de Curtir Comentar Se inscrever E compartilhar E favoreitar Um beijo Tchau Tchau